Olha aqui pra vocês verem A barragem A barragem acabou de estourar em feijão Acabou com tudo, cara Tudo, tudo, tudo Restaurante Todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Olha pra vocês verem Acabou tudo, ó Olha aí, galera E aí, galera, ó Acabou com tudo Tudo, tudo, tudo Tem nada mais, nada Cortaria Nada, nada, nada Agora se você arriscar aí, meu filho Conforme for, você vai junto Vem do céu Vamos pra cá, Renato Porque você me bateu lá no condomínio E aí E aí E aí E aí E aí É uma barragem que ela estava não ativa desde 2015, ela estava em processo de descomissionamento, mas é uma barragem estável, com laudo externo que garantia que a estabilidade dela era absolutamente normal, portanto a verdade é que nós não sabemos o que aconteceu, mas desde já eu quero dizer que é assim, olha, nas nossas mais sinceras descompensas pelo sofrimento que está sendo causado, não importa qual seja a causa, isso é inaceitável, nós vamos fazer uma investigação profunda para descobrir o que aconteceu e vamos tomar as providências todas que forem necessita. Já tem alguma ideia de, o provável possível, o número de vítimas? Não tenho ideia, a região está de acesso muito difícil, é uma região muito afastada, com acesso muito difícil, tinham muitos funcionários da Vale lá no momento, então infelizmente devem ter muitas vítimas, mas eu não sei quanto assim. O inevitável é que todo mundo que está já vendo não remeta ao que aconteceu em 2018, e todo mundo fazendo a pergunta, a gente aprendeu, a empresa aprendeu, o Brasil aprendeu o que aconteceu? A gente está revivendo, talvez? Escuta, como é que eu vou dizer que a gente aprendeu se acaba de acontecer um acidente? O que eu posso dizer foi o que a gente fez depois daquele acidente, nós viramos todas as nossas barras, contratamos as melhores audiências que existiam no mundo para verificar o estado de todas elas, consequentemente fizemos tudo aquilo que a gente entende que era possível fazer para garantir-se por essa estabilidade. Mas o fato é que nós não sabemos ainda o que foi que houve, o que ocasionou isso. Algo ocasionou isso e certamente nós descobrimos. Foi? 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 É. É. Obrigado.